Oi gente, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês os ingredientes, as primeiras comprinhas de ingredientes que a gente fez aqui pro delivery. Pra quem não sabe, eu vou abrir um delivery de doces bolos empadão. E aí gente, vou abrir, não sei se eu vou abrir essa semana ou semana que vem, dependendo se eu conseguir agilizar tudo aqui, eu vou abrir essa semana, se não só na semana que vem. Que eu ainda preciso fazer os produtos, né? E tirar foto de tudo, porque eu vou começar agora, né? Então eu quero colocar foto no cardápio de todos os produtos, assim, que eu vou vender. E aí gente, como eu vou abrir pelo iFood, eu vou ter que tirar foto, né? Pra colocar no cardápio. Então gente, vou começar agora, vou mostrar tudinho aqui pra vocês, os ingredientes que eu comprei, assim, de início, tá? Então tem algumas coisas que ainda preciso comprar. Então gente, vamos começar agora esse vídeo, mas antes eu queria pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like no vídeo, tá? Então vamos começar agora a mostrar aqui os produtos. Então gente, vamos começar aqui mostrando os produtos, olha só. Vou começar aqui mostrando os ingredientes aqui pra massa. Então eu comprei farinha e comprei açúcar, né? Desses de 5kg. Comprei também margarina de 1kg. Comprei 2 potes da marca Doriana. Comprei leite, comprei uns 3 ou 4, só que estão lá guardados o restante. Comprei royal também, né? Fermento. 2 potinhos. E aí comprei ovos também. E aí gente, olha só, agora eu vou mostrar aqui os produtos pro empadão, tá? Então eu comprei 2 cebolas, comprei extrato de tomate, dessa marca aqui. Comprei essa páprica aqui que eu ainda não testei com ela. Eu já testei sem ela e ficou bem gostoso o empadão de frango cremoso. Então eu comprei aqui, é, 600g de peito de frango, que é pra eu fazer o empadão cremoso. É, no caso eu não comprei muita quantidade e tal, eu só comprei 600g, porque eu vou fazer pra tirar foto e tudo mais. E aí depois eu vou comprar o restante que é pra produção, tá? É, eu comprei também esse cream cheese aqui, olha só. Então eu comprei esse cream cheese, que ele tem 1,2 kg e ele é da marca Quatá. Então ele é bem consistente, tá? Eu acho que ele é bem gostoso. E aí pra fazer os doces, deixa eu mostrar aqui pra vocês, começando pelo leite condensado. Comprei 9 unidades de leite condensado. Comprei creme de leite também 9 unidades pra fazer os recheios. Comprei essas casquinhas aqui pra fazer cone, tá? E como eu vou tirar foto, né? Eu não comprei, gente, pra, é, tipo, algumas coisas aqui vai dar já pra fazer a produção pra venda. Mas algumas coisas eu comprei mais pra poder tirar foto, gente. Que eu vou precisar tirar foto dos meus produtos pra pôr no cardápio do iFood. Então eu comprei de pouquinho, mas eu vou ter que ir na casa da embalagem, né? Casa de festas e vou comprar, é, assim, uma maior quantidade de casquinha. Então esse aqui eu paguei bem barato, paguei 2 e pouco na promoção lá no Atacadão, no Max Atacadista. Comprei essa, essa bolachinha aqui, tá? De leite, que é pra fazer os, as banoffee no potinho. Comprei esse chocolate aqui, tá? É blend, bem gostoso esse aqui. E o bom do blend é que ele não é muito doce nem muito amargo. Então ele é bem bom, ele é meio termo, né? Então é pra fazer os recheios. Comprei esse Oreo aqui, tá? Que são, é, em gotas. Pra fazer os recheios também, vou fazer fatia com esse produto aqui, tá, gente? Acho que vai ficar bem gostoso. É fazer bolo de pote com recheio de Oreo. É, aqui, gente, comprei chocolate 50% da Melkin. Esse chocolate é muito bom, eu faço recheios e uso pra massa de bolo. Comprei esse coco em flocos também. Ele é maiorzinho, né? É bem gostoso. E comprei já de um quilo, porque ele é bem em conta. Lá no Max da Tacadista eu paguei 28 reais. Então eu acho que vale muito a pena, porque 100 gramas custa 5, 6 reais, né? Então de um quilo eu acho que vale mais a pena. Comprei também esse chocolate fracionado aqui da Harold. E ele é em moedas, sabe? Eu acho que é bem bom pra estar... Ele é bem mais fácil pra estar usando, precisa ficar cortando, né? Bem fácil pra gente estar utilizando. Comprei também esse Nescau aqui de 2kg, que é pra eu estar fazendo recheios. E, gente, esse Nescau aqui eu gosto de utilizar pra fazer recheio, por quê? Não gosto de usar só o chocolate 50%, porque fica muito amargo. Então eu uso meio a meio, um pouco de Nescau e um pouco de chocolate 50%, que fica bem gostoso. Então fica delicioso, assim, todo mundo gosta. São esses os produtos que eu comprei. Então, gente, já mostrei tudinho pra vocês os ingredientes que eu já comprei. Tem algumas coisas que ainda faltam, né? Pra eu estar comprando. E eu vou mostrando aí pra vocês, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Queria pedir pra você, se você é novo por aqui, se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações, que é pra você receber vídeo sempre que eu postar. E deixar seu like no vídeo, que é pra fortalecer aqui o canal, tá? Um grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!